Dos sonhos que tem toda mulher Um deles é ter casa bonita Se esquecendo de cuidar do seu marido Enfraquecendo o seu amor que é tão bonito E eu não acreditando nesta ideia Fiz tudo o que podia e não podia Construí a nossa casa tão sonhada Com jardim cheio de flores e murada Mas isso não foi bastante Pra você poder ficar Foi embora e nem se lembra De voltar pra me buscar Mas isso não foi bastante Pra você poder ficar Foi embora e nem se lembra De voltar pra me buscar E agora olho essa casa tão bonita E me lembro que era tudo o que queria Mas depois de tantas brigas sem fundamentos Você foi matando o nosso amor querida Sei que você era vaidosa E por isso fiz as tripas Pra ver você feliz e orgulhosa Pois não ligo, já dormi até no chão Nosso amor já foi bonito Um foi ter casa bonita E o outro amar eternamente Nosso amor já foi bonito E entre sonhos que tivemos Um foi ter casa bonita E o outro amar eternamente Nosso amor já foi bonito E entre sonhos que tivemos Um foi ter casa bonita E o outro amar eternamente Nosso amor já foi bonito Nosso amor já foi bonito Nosso amor já foi bonito E entre sonhos que tivemos Um foi ter casa bonita E o outro amar eternamente 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 Legenda por Sônia Ruberti